E aí Pegando mais um gancho aí, só aproveitar um pouquinho, Lorena, você tá na Federação Paulista aí, eu acho que um dos grandes desafios é a atração de patrocinadores, né, tanto para os campeonatos, como também para os clubes. Como que você vê esse ponto hoje, as grandes marcas aí se voltando para o futebol feminino, esse movimento tá ocorrendo efetivamente? Sim, tá ocorrendo, porque você pega principalmente, se a gente pensar em mídia, né, hoje em dia os números, eles estão crescendo absurdamente, todo ano tem uma quebra de recorde, ah, então 2019 teve a quebra de recorde público, tá, não temos público mais, vamos ficar sem público por um bom tempo, mas mesmo assim a gente bateu o recorde, o recorde de visualização de 2019 já foi batido em 2020, A Federação já cresceu 128% em número de visualizações de 2019, então 2020 já bateu, a CBF também já bateu o número de visualizações de 2019, então todo ano a gente cresce, você pega mais de 300% de aumento nos últimos, nos últimos três anos. Então, isso é um retorno de mídia interessante, a gente tem mostrado os números concretos que você vai ter visibilidade com a sua marca se você colocar, então, se você pega até em clube, você tem clubes com ótimos marketing, que fizeram boas ações e que tiveram retorno, então as grandes marcas estão entrando porque está dando retorno de visualização, e a gente tem números hoje em dia para provar, para mostrar para elas o quanto de retorno de mídia ela vai ter, né, Então, acho que isso tem crescido, ainda não são valores nada exorbitantes, mas a gente consegue, para a gente tentar ter um, pelo menos não ser deficitário, né, acho que o futebol feminino precisa pensar nisso, na sustentabilidade dele a longo prazo, né, hoje em dia todo mundo fala, ah, o futebol feminino é deficitário, ele vai entrar dentro do clube, só é um gasto, Então, hoje em dia a gente já consegue mostrar que já não é, ele já consegue se pagar, se a gente crescendo, com planejamento estratégico, pensando passo a passo, não queimar etapas, né, que eu vejo que ainda a gente tem que tomar um cuidado com isso, mas hoje em dia o retorno é factível, então os números são bons, os números de retorno no mundo inteiro são bons, né, não é só no Brasil, você vê recordes sendo batidos na Europa e na América Latina também. Vou só pegar um gancho, Lorena, recente a gente conversou com as duas Reds da marca Gol e da marca Vivo, são duas mulheres, e elas falavam que além disso, que você está dizendo que é muito importante, essa abertura e essa ideia de responsabilidade das marcas, né, para falar de inclusão, para falar de responsabilidade social, elas falaram muito sobre isso, o papel que os Reds de marca também tem para ajudar nisso que você está falando, né, além do retorno, existe uma responsabilidade ali de país, né, e eu gosto muito da sua fala, quer dizer, é o futebol masculino inspirando o feminino e o futebol feminino movimentando uma sociedade, você concorda? Concordo muito, e além disso, tem uma pesquisa inglesa, e a gente fez uma pesquisa aqui na Federação Paulista também o ano passado, com os fãs do futebol feminino e com as jogadoras também, mostrando que os fãs do futebol feminino são engajados com causas sociais, então as marcas também precisam conversar com esse público, porque esse público, ele é engajado, e ele vai transformar, até na pesquisa mostra que os fãs do futebol de mulheres, eles acham que o futebol de mulheres vai criar algo diferente do masculino, vai criar algo muito mais engajado, muito mais engajado politicamente, com causas sociais, eles acham que vai criar, a gente vai, todo mundo fala, compara futebol masculino e feminino, não, é o contrário, o futebol feminino vai crescer de uma tal forma, com uma identidade diferente, com um público diferente, e não é um público só de mulheres, é um público de homens também engajados com causas sociais, causas principalmente dentro da sociedade, então essas marcas estão vendo isso, porque o público ele quer consumir, e perguntando para esse público, ah, você compraria uma marca que ela investisse na modalidade, né, num campeonato, não só em clube, os números, tipo, mais de 80% responderiam que sim, comprariam uma marca por conta da, por conta dessa, desse engajamento social que aquela marca está fazendo, porque a marca não está associada apenas à exposição, ela está associada a uma mudança de paradigma, uma mudança de sociedade, então acho que isso também é legal você ver que as marcas precisam entender isso, também não é só da patrocínio, não é só da camisa, não é só da placa, é muito mais do que isso, precisa conversar, fazer ações que conversem com esse público, que eles estão engajados de uma maneira diferente.